Tu inicia. Muito bem, gente. Chegou o momento tão esperado aqui por nós, né? Por todos nós. Receber essa dupla maravilhosa, fantástica, fenomenológica aqui nos estúdios da Rede Osana, no nosso podcast. E eu estou aqui com a minha amiga Rô hoje pra fazer esse podcast. Oi, Rô, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui feliz e alegre por mais um dia que o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão amadas, tão queridas, né? É verdade. Você já conhecia essa dupla? Já, já conhecia, já acompanhei um bom tempo, né? A gente vem acompanhando aí o ministério deles. E sabemos que nessa noite eles vão ter algo muito especial pra contar pra gente. É verdade. Miquel e Calitá, tudo bem? Ô, meu amigo Théo, tudo bem? Filho, bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês. É uma grande satisfação, uma grande honra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho. Amém. Tudo bem, irmã Calitá? Boa noite, Théo. Boa noite, Rô. Que Deus abençoe a vida de cada um dos ouvintes da Rede Osana, né? E é um grande prazer estar aqui com vocês. Amém. Você faz a primeira pergunta ou eu, Rô? Ah, já chega lascando. Ah, Théo. Então é contigo. Tá, então eu quero perguntar assim pra vocês. Como a dupla Miquel e Calitá se conheceram? O amor está no ar. Beleza. Vamos lá. Quer contar um pouco de como foi o amor daí? Um pouquinho eu conto, tá? Quando o coração bateu mais forte. Olha, eu tinha 11 anos de idade. Calma aí, pessoal. 11 anos. Calma aí, gente. Sonhou com prensa, viu? E eu ouvi o Miquel cantando sozinho. Olha só. Em uma igreja em Sapiranga. Quando ele cantou, não sei. Eu senti algo diferente, né? Aquelas borboletinhas na barriga. O culto acabou e eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e disse, Deus, eu quero um homem igual àquele. Olha aí. Olha só. Nossa. Convicta desde novo, né? E Deus realizou dos anjos do meu coração. Verdade. Depois de alguns anos, a gente se reencontrou de novo. Passou alguns anos. É. Alguns bons anos. Você morava em qual cidade? Santa Catarina, São João Batista. E ele estava cantando lá? Estava cantando. Rapaz, 600 quilômetros. Você morava em Santa Catarina ou onde você morava nessa época? Não, mas eu fui buscar, né, rapaz? Eu fui buscar de novo. Levaram uma gaúcha pra lá, vamos trazer de volta pra cá. Como é que foi essa história, essa agenda aí? Como é que foi isso? Ai, meu Deus. Rapaz, ela tinha 11 anos, como ela falou. E eu estava... Tu se lembra disso? Eu lembro, cara. Porque eu estava cumprindo uma agenda em Sapiranga, na cidade de Sapiranga. Eu acho que até sozinho na época, eu não lembro agora. Ou com outra dupla, enfim. Estava sozinho. Mas era bem novo também, né? Mas aí passa-se o tempo, passa-se os anos e a gente... Enfim. Mas você chegou a ver ela lá ou não? Não, a gente se encontrou nas redes sociais primeiro. Na época era uma rede social que eu nem lembro agora. Mas você estava no um são nesse dia, né? Rapaz, eu recebo... De repente eu recebo uma mensagem daquela loira... Estava em oração, estava em oração. Recebo uma mensagem de uma loira, quem é essa mulher, rapaz? E aí era a Cálita. Ela disse, ah, te lembra de mim? Ah, de tal época, tal data. Eu disse, olha... Mas aí passa-se o tempo, vira uma mulher agora, né? E aí a gente começa a conversar, conversar, e orar, conversar. E aí dá tudo certo. E a gente começa... Foi buscar. O grande amor, que nem os outros. E aí quando... Eu quero saber de vocês também, assim, ó... Quando surgiu a paixão pela música, ou o dom, vocês descobriram, assim... Meu dom é cantar, né? Não é fazer isso, isso, isso... Que o pastor está falando, ou sei lá quem, está me incentivando. O meu dom é esse? Fala aí pra nós. Rapaz, o meu é mais engraçado, né? É de rir, na verdade. Começou bem, bem cedo. Lá vem bomba pra nós. Começou bem cedo, cara. Sempre foi na igreja, assim... Esse negócio de querer cantar, da música, sempre foi. Porque eu sou crente desde o ventre da mãe, que nem ela diz, né? Que bem. E aí eu lembro que a minha irmã, ela cantava num grupo conjunto na época, né? Era conjunto. Não era grupo, hoje é grupo. Era conjunto. O pastor Aldoir, na época, era o líder do conjunto. Gostava muito de tocar e de cantar. Essa é a piranga, isso. Isso, em Parobé. Parobé. E aí, rapaz, eu acompanhava, Rô. A minha irmã ficava lá no banquinho, lá, escutando o conjunto tocando, ensaiando, aquela coisa toda. E aí ela sabia do meu desejo de cantar, né? Porque horas em casa eu ficava cantando, ficava pedindo, né? E tal. Aí, rapaz, eles aprontaram uma pra mim. Vem cantar num conjunto, no grupo. E aí me convidaram pra cantar no grupo. Era o beck vocal, né? Não sabia cantar, mas era o beck vocal do conjunto. E cantava, só que eu via que toda agenda que eu cantava, quanto mais eu cantava alto, menos eu me ouvia. Não sabia o que que era, rapaz. Passou tempo, eu fui descobrir. Que, na verdade, o meu microfone sempre tava desligado. Meu Deus, não acredito que fizeram isso. Fizeram, é sacanagem. Era só pra te perder o medo do público. Rapaz, aí quando eu descobri que o meu microfone ficava desligado, eu disse, não, mas agora vai ser sério o negócio. Agora eu vou aprender a cantar, né? E aí, rapaz, comecei a ouvir muita música, muito louvor. Isso com uns 14 anos. Quantos anos? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes ainda. E aí comecei a ouvir e comecei a tentar entender as vozes. O que que era uma voz? Uma primeira voz? Uma segunda voz? E aí, cara, eu digo que isso é coisa divina. É Deus que faz na vida da gente, né? Porque a gente tá sempre aprendendo, na verdade. A música, você tá sempre aprendendo. E eu lembro que eu comecei a conseguir distinguir o que que era a primeira voz, segunda voz, uma oitavada, enfim. E aí um dia a minha irmã vai cantar. Ela cantava em dupla, já não cantava mais no conjunto. Ela tinha uma dupla. Era uma dupla feminina, né? E ela foi cantar num evento e a menina faltou. Ela não pôde ir nesse evento. E isso foi na hora do evento, assim. E eu me lembro, como se fosse hoje, ela descendo uma escada da igreja, chorando. Porque agenda e tal, agora a gente não vai poder cantar. Eu disse, não, mas eu canto pra ti. Eu canto junto contigo, faço segunda voz. Ela disse, ah, para, tu não sabe fazer segunda voz, nada. Teu microfone fica até desligado. Olha só. Não acreditou no teu sonho. Assim. E aí eu disse, puxa o hino e tal. Eu lembro que era o hino da Raíssa e Ravel, né? Oh! É. E aí ela puxou e eu fiz segunda. Ela disse, mas tu sabe fazer mesmo. E a gente cantou naquele evento. Foi o primeiro evento que eu cantei. É segundo dia. Para minha irmã. E ali começou a história, cara. Assim, gostei da música, gostei do negócio. Viraram dupla lá naquela época ou não? Por dias, assim. Aí depois eu resolvi começar uma dupla. Porque eu queria cantar a primeira voz, né? Meu desejo era que eu quero ser a primeira voz, né? Aquela coisa toda, né? E aí encontrei um amigo lá também da mesma idade que eu na época. E a gente começou uma dupla e deu bastante certo na época. Foi bem legal. Mas realmente a vontade de cantar veio de novo, né? Veio, cara. Mas a história é essa, tá? Que a gente começou... Comecei com o microfone desligado. Desligado. Se você tá com o microfone desligado, fique tranquilo. Quem sabe um dia você vai ter uma oportunidade. Vamos ligar o teu microfone e você vai cantar, né? É verdade. E a Calita? E eu também. Sou de berço cristão, né? Então, com sete anos de idade, eu cantava no Coralzinho das Crianças, aqui na igreja do Piquete, em Sapiranga. E a minha prima dirigia o coral. E o coral que ela dirigia não era hinos de Aline Barros, infantil. Era Cassiane, Lauriette. Olha só. Então, ela forçava. E se a gente não cantasse alto, ela... Vamos lá, força, fôlego. Então, era tudo muito assim, sabe? E eu aprendi a cantar ali, né? Acredito que é um dom de Deus, em primeiro lugar. Mas incentivo muito dela, né? Quando você começou a cantar sozinha, assim? Você se lembra? Eu acho que eu tinha... Na verdade, eu cantava com a minha prima, né? Eu tinha uma dupla com ela já desde pequenininha. A gente fazia até os congressos, as campanhas. As duplas, as duplas. As duplas, é. E com os 11, 12 anos, a gente já cantava, assim. Fazia até campanha nas igrejas. Olha só. Quando vocês começaram a conversar, vocês estavam nativos, tipo, cantando já? É, eu... Você, no caso, ele já cantava, né? Sim. Eu fiquei afastada da igreja uns quatro anos. E aí, assim que eu voltei, que eu retornei pra igreja, foi onde eu retornei a conversar com o Miqueias. E a gente começou a conversar. E eu cantava na igreja de São João Batista, ali, no grupo de louvor. E depois a gente casou. E depois de um ano de casados, mais ou menos, ele cantava antes com o Jossel. Mas depois de um ano de casados, a gente começou a cantar junto, Felipe. É verdade. Daí lançaram o CD também, depois de um tempo. Foi. O CD, na verdade, ele foi uma consequência. Porque eu tinha um CD programado com o Jossel. E esse CD, ele já estava já previamente pronto, né? E aí a gente... Faltava colocar voz, mas os louvores já separados, aquela coisa toda. E aí o Jossel teve que mudar de cidade, né? Na época a empresa dele mudou de cidade. E aí começou a ficar muito ruim a logística da agenda. Porque pra gente poder sair a cantar, o Jossel vinha de Caxias do Sul na época. E a gente se encontrava aqui pra ir pra uma agenda. E aí a primeira agenda que a gente cantou junto, eu e a Cálita, foi justamente por isso. Porque a agenda era sábado e domingo. E o Jossel conseguiu ouvir só no sábado. E eu tinha que cantar obrigatoriamente no domingo, né? Aí eu disse pro pastor, Ah, pastor, o que eu posso fazer aí é lançar uma nova dupla aí. É pegar a Cálita aí, minha esposa, e cantar junto com ela no domingo. Não, pode ser, vamos lá. Vindo é a conta, tal e tal. A gente nunca tinha cantado junto. Aí a gente cantou no domingo. No sábado eu cantei com o Jossel, no domingo com a Cálita. O pastor, não, mas eu prefiro vocês dois. Mas vocês dois cantam melhor, tal. Combinou mais o casal. Achou a voz. E aí acabou que pela logística do Jossel, a gente não conseguiu permanecer a dupla. Porque logo ele mudou pra Santa Catarina e ficou um pouquinho mais longe. Mais difícil. E aí eu tinha agenda basicamente pra um ano quase todo com o Jossel. Aí eu tinha duas escolhas, né? Ou eu cancelo a maioria das agendas. E até o CD também. E o CD tava parado, né? Teve que ficar amortecido. Ou eu começo a ligar pros pastores e oferecer essa parceria. E ó, vou cantar com a minha esposa. Pode ser. E aí pra cada pastor que eu ligar, pode ser pode. Melhor ainda. Até porque parece que também dá um ar também de seriedade por ser a família, por ser o casal. A gente entende muito isso, né? Do que sozinho, do que solteiro, né? Então foi o que aconteceu. A gente começou... As agendas a gente não perdeu. Começou a agendar. E foi muito legal, Carcinho. Foi muito bacana a experiência. E vocês lembram, então, dessa primeira agenda? Foi aqui em Parobé mesmo ou foi fora de Parobé? Não, essa primeira agenda que foi no domingo, ela foi em Igrejinha. 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 Aham. Cidade de Igrejinha. Calita, vou te fazer uma pergunta. Não, mas assim, a gente já conversou, né? Assim, como você consegue conciliar as tuas agendas, né? O teu trabalho fora, né? Que agora a gente já sabe que você trabalha circular também, né? Sim. Também como cantora hoje. E mãe, né? Eu como dona e mais dona de casa. E não esquecendo da tarefa de esposa. Quer contar um pouquinho pra gente? Ai. A gente tem dois filhos, né? O Theo e a Lavinia. O Theo, hein? Theo. O Chará do Theo. É arteiro também? Essa inspiração veio com um amigo lindo, né? É, olha ali, gente. Rapaz, ela foi depois de te conhecendo, né? É verdade. Eu achei lindo esse nome. Eu disse, nossa, Theo é um nome bacana. É legal. Olha aí, Theo. E eu perguntei se ele é arteiro. Disse que muito arteiro. É. Então, eu entendi. Agora vem uma pergunta também pro Theo, né? Agora vai perguntar. É pra ele. Pode perguntar. Você era muito arteiro, Theo, quando tu era criança? Gente. Vamos virar esse programa de novo. Dá um podcast. Dá um podcast. Gente, eu era arteiro. Eu confesso. Então, esse negócio é de Theo mesmo. É. Mas será que ele era ou ele continua um pouco arteiro? Ele tem carinha de arteiro. Hoje eu tô pior. Hoje eu tô pior. Eu acho que agora ele tá um pouquinho mais comportado. É. Hoje eu tô pior pro bom, né? Pior pro bom. Assim, tipo, mais ousado, mais corajoso. Eu tinha muito medo de muita coisa. Eu era arteiro, assim, pra fazer bagunça. Hoje eu sou arteiro pra fazer coisas que, às vezes, os meus amigos não têm coragem. Mas eu, Deus, eu peço, Deus. É sempre pra Carol, né, Carol? Ousado. Eu falo assim, amor, se tu tem medo, então tu vai. É. É, é sempre assim. Hoje eu tava com medo dali. Eu falei, amor, qual é o nosso lema? Bora. Eu tô com medo. Ah, então tu vai. É, tipo, se tu tem medo, é o que eu faço. Tipo, meu sonho é pular de paraquedas. Meu Deus. Porque isso eu tenho muito medo. Nossa, eu também não tenho que parar. Esse sonho eu vou passar. Eu também. É, eu passo pra não ser. Você que tá assistindo a gente aí, você que linda com questão de paraquedas. Quer patrocinar. Quer patrocinar. Então, eu vou pular. Tá o convite. Mas eu quero saber de vocês aí, e os filhos, né? É, agora vamos ver, vamos escutar a resposta dela ali pra nós, né? É, eu trabalho circularmente, a gente trabalha, né? E realmente o tempo é curto, né? Porque eu trabalho das nove até as onze e meia, e da uma e meia até as sete horas da noite. Nossa, bem curtido. Então, tem agendas que a gente tem no meio da semana ali, que eu tenho que sair da loja. Do trabalho. Do trabalho, e já correr e ir direto, me trocar dentro do carro mesmo. Essa é uma das questões que a gente fala muito, assim, eu sou muito agitado na igreja, cara. É. Eu não consigo me adaptar com o ambiente silencioso. Não consigo. Na verdade, porque eu acho que a gente tem tanto motivo. Será que a gente é irmão? Eu acho. Eu fiquei pensando também, que eu também sou assim. A gente é bem parecido, cara. Na verdade, a gente tem tanto motivo pra prestar um culto de adoração a Deus, que na verdade nos faltam palavras pra descrever a adoração a Deus. Então, assim, essa semana mesmo eu pregava em Santo Antônio da Patrulha. E, cara, assim, tu sair de Sapiranga, tá? Sete horas da noite. Sim. Tu te arrumar. E tu tá em Santo Antônio da Patrulha até oito horas da noite. Nossa. É um desafio, né? É. E a gente é muito seguro. A gente é muito... Não faz nada... Moda doido. A gente vai na cautela. Vai com sabedoria, né? Isso também a gente tem que ter, né? Não adianta você querer ser bênção pros outros e na rua daqui a pouco você não ser bênção. Mas eu dizia justamente isso lá, irmãos. Você tá em silêncio aqui porque se você tem saúde, se você tem motivos pra adorar a Deus, tua família tá aqui ou você tá sozinho orando pra tua família, a gente almoçou dentro do carro hoje pra tá aqui. Então, quando se fala em rotina, eu posso te descrever justamente isso. Que a gente tenta adaptar toda a rotina, às vezes, né? Pra poder cumprir uma agenda. Que isso as pessoas não sabem. Que lindo, né? Chegar lá no culto e ver uma dupla cantando e ver o pregador pregando é muito fácil. É. Mas saber tudo que é feito e em cima... A renúncia que ele teve, né? Que ele passou durante o dia, né? Tu sabe muito bem, Rô, que além de tudo isso tem a parte espiritual, né? Nossa. Que a gente precisa cuidar. E essa é a mais complicada. Porque a rotina do dia a dia, ela é bacana a corrida, né? Tu cansa, aquela coisa toda, mas vai embora. Mas e a espiritual que tu vive numa guerra, né? E que guerra? Quando tu prega, tu sabe, né? Eu, pelo menos, não sei se isso só acontece comigo. Mas quando eu prego, o cara termina de pregar, entrega o meu perfume, parece que um caminhão vem em cima de mim, assim. Não sei se é a mesma coisa. É a mesma coisa. Chega em casa cansado que nós. Muito cansado. Porque a parte espiritual é isso que as pessoas não entendem muito. Tem gente que é muito contra o pregador que diz, levanta a mão, contoca o irmão que tá do lado. Claro, tem coisas que eu acho que são exageradas, mas às vezes o porquê de tudo isso, tá? Porque lá fora a gente tá numa guerra espiritual. É verdade. A gente tá brigando no mundo espiritual, naquilo que não se pode enxergar, né? E o nosso interesse é o quê? É ter vitória. Então, a parte espiritual, eu te digo que ela é a mais cansativa do que a rotina de tu organizar uma casa, de cuidar dos filhos. A gente tira muito tempo, tá? Acho que te responde também nisso, né? Porque a gente acha que é importante, assim, a gente ter um tempo pra passear, pra sair com os filhos. Isso é muito importante. Pra curtir. A gente tá sempre planejando alguma coisa, assim. Então, sempre tem no meio de uma agenda ou outra um dia que a gente separa que, ah, esse dia é nosso. A gente vai caminhar por aí, vai levar o carrinho. Deixa o Théo gastar as energias dele. O Théo tem um carrinho, rapaz. O Théo tem um carro já, com essa idade. A gente leva aí, só dá aquele alemãozinho andando com aquele carro. Mas é assim, tá? É muito importante. E você falando sobre o ambiente espiritual, hoje o Théo fez uma pergunta pra mim, se algum dia eu tinha pregado nervosa, né? Eu disse pra ele, olha, eu vou te responder que todas as minhas agendas eu vou nervosa. Até você pegar aquele microfone, eu vou dizer que é muito complicado. Esses dias alguém chegou aí e disse assim pra mim, nossa, Rô, mas que estranho. Quantos anos que eu te conheço e te vejo, né? Eu sempre digo, eu não sou pregadora, eu sou uma testemunha de Jesus, né? E ela disse assim pra mim, nossa, quantos anos que eu te vejo pregando e você, cada vez que tu vai pra uma agenda, tu tá nervosa. Eu disse, gente, é complicado, já pedi pra Deus mudar essa história. Só que daí junto ali, eu sei que hoje as perguntas eram pra vocês, mas a gente tá fazendo o contrário aqui, né? Ah, mas isso que é bacana. Eu tinha uma pessoa com nós e ela disse, nossa, é muito importante isso. Porque o dia que você for pra uma agenda e você for tranquila, você não tiver esse nervoso... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque daí já não é mais Deus que vai trabalhar. Você já tá tranquila, você acha que você pode alguma coisa. Exatamente. Então assim, ó, eu sempre digo pra Deus. E eu coloco lá nas minhas agendas sempre assim, se Cristo for comigo, eu irei. Se Ele não for, eu não irei. Esse é o erro, na maioria das vezes, de muitos cantores e pregadores. Sim. A dependência, tá? Eu sei que eu sei cantar, eu mato no peito, eu vou lá, vou abafar, vou fazer, vou acontecer. Não. Eu tenho um jargão que eu largo quase todo o culto que eu vou. A igreja, ela nunca precisou de estrela. Nunca. Porque a estrela sempre foi Cristo. Glória a Deus. A estrela, mano, a igreja não depende da dupla, dos pregadores. A igreja, ela vai acontecer. Sim. Né? Eu lembro dos cultos mais antigos, como era bom. Nossa. E eu não tô falando que eu sou velho, tá? Não, mas eu também peguei essa época aí também. Bah. Mas eu conto essas experiências. O que que sobra pra mim, hein? Da igreja que tinha, da igrejinha de madeira, da igrejinha que tinha um banquinho de madeira ou meio assento. Meio assento. Meio assento, porque tu não conseguia sentar inteiro no banco. E era bom, né? Aquele banquinho que se um sentava na ponta lá, o outro já levantava. Mas eu me lembro que daí o porteiro subia pra cantar o hino da harpa. Nossa. Quando ele começava a cantar o eu consegue, eu andei, perdido, vaguei. A igreja era renovada. Né? Algo acontecia. Então, quem fez parte desse tempo, eu me lembro que eu tinha sete anos de idade quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha aí. O culto era diferente. É. A igreja parece que era diferente. Né? Hoje as crianças, elas precisam de uma escolinha pra se comportar. Você precisa tirar ela lá de dentro da igreja e levar pra escolinha. Pros pais. Eu me lembro que eu dormia embaixo dos bancos também. Rapaz, se tu conversasse dentro da igreja, o porteiro te pegava, cara. Nossa. Era feio e negócio. Não dava nem pra olhar muito pro lado, né? Fora os pais que deixavam, né? Isso acontecer, né? Hoje em dia, se o porteiro xinga, o pai fica bravo, né? Então, essas coisas mudaram um pouco, tu entende? Mas eu ainda tento, assim, pelo menos nas nossas agendas, tentar resgatar um pouco disso, sabe? Sim. Na essência que foi lá atrás. Da dependência de Deus. Da dependência de Deus. De não matar nada no peito, entende? Porque da gente, a gente não tem nada pra oferecer. É ser humano igual. É carne igual. Tem defeito igual. Porque a pior coisa é você chegar na agenda e vazio, né? Isso é muito ruim. Parece que você canta, canta ou prega, prega e parece que nada acontece. Agora tem também uma experiência que é muito bacana, que eu acredito que vocês passaram também. O dia de mais luta que você chega é o dia que Deus mais estimula. É verdade. Então, aí entra a palavra de Paulo, né? Que ele diz, né? Quando eu penso que eu tô forte, eu tô fraco. Mas quando eu tô fraco, rapaz do céu. Aí que eu tô fraco. Aí eu tô forte. É uma semana de pelejo. E aí fica a dica, né? Pra quem tá ouvindo, né? Se você pensa que você tá fraco, né? Na verdade, Deus, ele tá te fortalecendo. Essa é a verdade, né? É verdade. Que a vida é uma escola, né? É um aprendizado, né? Você passa pela luta pra aprender e pra chegar na vitória. É bem assim mesmo. Quantos anos tem as crianças? O Theo, ele tem um ano e seis meses. E a Lavínia tem cinco anos. Olha só, bem pequenos mesmo, né? Feras. A Lavínia já tá indo também pra saber aí, né? Imagina, já vem de família. Já, né? E aí agora vem dos pais. A gente não pode entrar dentro do carro. Ela, pai, coloca um hino. Coloca um hino pra mim ouvir. Agora ela tá muito fã do Miquel e Zicálita. Ah, nossa! Ela pede pra tocar nosso CD. É bem interessante esse negócio. Eu ouvia muito falar, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E aí a gente começou a viver na prática depois de ter filho. É diferente, né? A gente começa a viver na prática. Aí um dia a gente tava saindo de casa. A Lavínia era bem menor. Bem menor. Recente aprendido a falar. E aí ela... A gente tava indo pra um culto, pra uma agenda. E ela diz assim... Pai, o diabo tem muitas coisas pra nos dar. Rapaz, eu tomei um susto. Nossa! Eu disse, meu Deus, antes da agenda. Daí ela terminou aquela frase, daí ela disse assim... Mas eu não quero nada do que ele tem pra dar. Porque eu quero aquilo que Deus tem pra me dar. Glória a Deus. Aí eu parei e pensei, rapaz... Daí uma lágrima escorreu dos meus olhos. Porque eu parei pra pensar, poxa... Esse negócio realmente é verdade. Se eu ensino a criança, ela vai aprender o caminho. Ela vai ouvir. Então esse negócio tá sempre junto com a gente. Nas agendas e tudo mais. Eles estão ouvindo. Eu sempre falo assim também, porque as crianças, elas ouvem até 30% geralmente. O restante é tudo, é o exemplo dos pais. Exemplo. Exemplo. Não adianta você falar pra criança não mentir, não sei lá, não ser agressivo se... Se você é... Se você é... Tem esse exemplo em casa. É, a gente só... Eu digo que tu só sabe se tu tá indo bem quando tu pergunta pra criança. Nossa! Qual é o lugar que tu mais gosta? É da minha casa. Quem são as pessoas que tu mais gosta? São os meus pais. Porque quando ela traz um exemplo de fora e ela gosta mais de estar em tal lugar, ou gosta mais de tal pessoa, é porque a tua educação não tá sendo suficiente. Tá tendo problemas, né? Tá tendo problemas. E é preciso parar, porque hoje se a gente parar pra pensar, existe uma doença chamada depressão que tem atingido muita gente. Nossa! E ela não é uma brincadeira. Não. Tem muita gente que tá tirando uma vida, entende? E que a gente não esperava, né? Que fosse acontecer. Até líderes grandes, né? Líderes. É verdade. Então, essa doença, ela tá aí, né? E você ensina uma coisa hoje dentro da sua casa e fora o mundo ensina outro, diferente. E é uma inversão de valores, né? Então, a gente fica muito feliz, assim, de... Hoje a gente pergunta pra Lavínia, por exemplo, o Telzinho ainda não fala, né? Mas ele é pentecostal, né? Mas, rapaz, essa semana eu achei que ele tava sendo renovado. Olha, eu só vou olhar. Um culto lá. Então, a gente vê que tá no caminho certo. Tá no caminho. Então, tem tudo pra ter mais uma dupla aí daqui a um tempo. Olha só o que eu sou, né? Até que, enfim, vocês vão ouvir o Tel cantando. Olha aí. É. O Tel cantor, né? O Tel cantor agora. Mas eu fiquei sabendo que tu canta também, Tel. Eu cantava antes. É mesmo? Se vasculhar, tem um CD teogravado. Não. Será que não tem, não, Carol? Não. Queremos também, né? Saudar a nossa Carol, né? Que tá ali nos bastidores, né, Carol? Que Deus te abençoe, né? Ela tá falando no rádio agora. Não sei se tu chegou a ouvir hoje. Eu escutei hoje à tarde e eu disse pro Silvano. Olha a Carol, né? Que legal. Às vezes eu acho que o Tel, acho que a gente não tá aqui escutando ele, mas a gente escuta ele até quando dá algum probleminha lá. Eu tô aqui ligadinha e já ligo pra ele. Ó, Tel, eu tô ligada. É fã. É, né? Mas é assim. E a gente vê o testemunho de vocês aí, a gente conversando, como é importante isso, né? Porque as crianças estão sendo ensinadas e como o Miqueias disse, eu sempre digo também que quando você ensina o teu filho no caminho, que ele deve de andar. Ele até pode dar uma volta lá fora, né? Mas ele tem a marca da promessa. Não esquece. Não esquece. Então eu sei que daqui a pouco tem alguém nos ouvindo aí e quem sabe o teu filho hoje tá fora dos caminhos do Senhor, né? Mas se você ensinou ele no caminho certo, então fica tranquila. Fica tranquilo porque daqui a pouco ele retorna pro caminho, né? Que ele tem que estar, né? Porque eu sempre digo, os nossos filhos, eles são marcados, né? E eu creio que vocês entregaram pra Deus e daqui a pouco a gente vai ter mais uma dupla aí, né? Não só de cantor. É, o cantor, né? E a Lavine também, né? É verdade. Ô, Rô, eu sou testemunha viva disso, né? Eu fiquei quatro anos afastada da igreja e minha mãe, nesses quatro anos, não parava de interceder por mim. De interceder. No círculo de oração, ela sempre pedia oração por mim e até que um dia ninguém precisou ir atrás, né? Sim. Eu tive um encontro com Deus e disse, Deus, a partir de hoje, né? Eu não... Foi as orações dela que me tocou, com certeza. A partir de hoje eu quero ter uma vida nova contigo, né? Diferente. E a partir dali eu nunca mais voltei pro... Pro mundo. Pro mundo. Que forte. Olha só, é muito forte isso. Exatamente. Eu sei que... Com oração tem poder, né? Tem poder. Uhum. Né? Ela traz de volta, né? E você tinha a marca da promessa, né? Exatamente. Quando nasceu, certamente, teus pais te apresentaram pra Deus, né? E eu sempre digo que... Que a gente apresenta os nossos filhos a Deus. E eles não são nossos, né? É verdade. Deus só nos empresta a eles, né? Eu tenho ali o Magdiel e a Mayara, né? O Magdiel, de vez em quando... Miquel se conhece muito bem, né? Amigão. Um abraço, Magdiel. Um amigão, né? Hoje era pra ele estar aqui, mas ele preferiu cuidar da... Preferiu cuidar da namorada que tá dodói, né? Mas era pra estar aqui. Faz parte. Eu queria perguntar pra vocês, assim, ó. Quem é Miquel se quer ele estar antes de 2020 e depois de 2020? Mudou alguma coisa? Mudou, mudou. Na pandemia, né? Na pandemia. A pandemia, eu acho que ela afetou a todos, né? Do meio gospel, que cantam, que pregam. Acho que ela pegou meio que geral. Na verdade, ela pegou até as igrejas, né? Sim. Irmãos que dependiam só da agenda. E parece até que meio que desprevenido, porque a gente não esperava, né? As igrejas não esperavam. E, rapaz, eu me lembro que a gente tinha a agenda o ano inteiro. Isso era março, eu acredito. Março. Quando começou forte, né? Já se ouvia ruídos, né? Mas a gente tinha a agenda até dezembro. E começou a desmarcar uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Daí a gente pegou e disse, olha, já que as agendas estão sendo desmarcadas, quem sabe a gente desmarca então o restante dessas agendas que tem? E a gente tira um tempo, então, pra focar em outras coisas, como escrever novas canções, se preparar um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento, que eu acho que é importante também. A gente não pode ser muito relaxado nesse sentido, né? A música Adorari surgiu nesse tempo, hein? Aquela Adorari... Foi uma das que surgiram nesse tempo, exatamente. Então, e aí comecei a escrever, 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 e meu parceiro foi o Josué, sempre. O Josué Ferreira. Eu mando pra ele, cara, coloca uma melodia, não sei tocar, mas me ajuda aí. Eu quero transmitir mais ou menos isso aqui. E ele, não, bora lá. E Deus foi dando algumas leis pra nós, sabe? Amadurecendo muita coisa. A vida espiritual de vocês mudaram? Se eu te disser, a gente se aproximou mais, né? No sentido caseiro, porque como tinha menos agendas, a gente acabou ficando mais em casa, fazendo outras coisas. A pandemia também afetou de uma forma que você não podia sair da sua casa, né? Não era só não ter agenda. Você não podia sair. E aí, se eu visito o meu pai e minha mãe, eu tô trazendo perigo pra eles. Se eu visito um familiar... E às vezes dá uma escapadinha, mas não podia postar. Ah, eu lembro da gente chegar no portão de casa e dar oi pra mãe de longe e voltar pra casa. Ah, complicado, né? Sabe? É, então não foi só as agendas, né? Não foi só as agendas. A gente não poder ir, não poder levar a palavra. Claro que a gente bolou outras coisas, live, enfim, outras formas de entrar nas casas. Só que, claro que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que você ir, né? E fazer. Quem tá pra lá e pra cá sabe como é que é. Mas vocês faziam tanto live assim antes de 2020 ou não? Não, não fazia, não. A gente nem... Tiveram que entrar no mundo digital. Eu não vou te dizer que a gente não sabia o que era isso, porque a gente já tinha ouvido falar. Tinha visto. Mas era uma novidade. Era uma novidade. As coisas pela internet eram uma novidade e hoje não. Hoje elas se sobressaíram de uma forma que o pessoal hoje tá mais... Até mesmo a publicidade, ela tá investindo muito mais na área digital do que no ao vivo, né? Hoje, aquele cara que faz o cartaz é muito mais valorizado do que antigamente, né? Poxa, meu Deus, cara. Então a gente preparou isso também, sabe? Deu uma avaliada, viu o que era tendência, o que as pessoas gostavam, o que era tendência. Se preparou mais, buscou mais, entende? Então eu entendo que foi um tempo de preparação pra gente poder descobrir outras coisas que estavam paradas. Como, por exemplo, compor. Era uma coisa que estava bem amortecida e a gente acabava gravando músicas aí do Anderson Freire, André Felipe e outras duplas. E a gente não valorizava também o potencial que a gente tem de gravar. Então hoje, quando a gente vê o Te Adorarei, que é uma música minha, a coreografia apresentando, mandando vídeo pra gente, a igreja gostando. Que benção. Então a gente vê que a gente tá no caminho certo, entende? Glória a Deus, que coisa boa. Eu também queria perguntar pra vocês o tema de missões. O que é missões pra vocês? Rapaz, a gente ama missões. A gente enxerga missões como alcançar, né? Tem aquele negócio do id, né? Tem gente que não pode ir, né? Mas a gente vê que tantos lugares que a gente passa que é tão carente de uma palavra, tantos lugares que a gente passa que é carente de um abraço. Olha só que interessante que é esse negócio, sabe? Tantas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão fora. E aí eu vejo que missões, eu sempre entendo assim, né? A missão, ela não é só aquela que é pra África, que é pra outros países. Aqui dentro do Brasil a gente tem muito. Tem muita gente que precisa. Do nosso lado a gente tem muita gente que precisa. Tem pessoas que querem ser ouvidas, né? Dentro da nossa igreja a gente tem, né? Muitas pessoas que querem um abraço, que querem uma palavra amiga, que querem uma ajuda. E às vezes se passa tão corrido isso na vida da gente, dentro da igreja, que tu acaba esquecendo o irmão que tá do lado. E tu não faz missões, né? E aí a gente deixa pra fazer missões no dia que tem uma campanha de missões no sábado e domingo. Não é assim que funciona. Missão é todo dia. Missão é no trabalho. Missão é pros meus amigos. Testemunho. É no WhatsApp, em qualquer lugar. Missões não tem barreiras, não tem limite, entende? Então tem tanta gente precisando de uma palavra, tem tanto jovem precisando alcançar. E às vezes tu convida alguém pra ir na igreja e tu vê a sede daquelas pessoas. Bah, mas é que legal, vocês falam de Deus, que coisa toda. É lindo isso. É lindo, cara. Então tem muito disso, precisa de muita gente. Eu vejo às vezes as pessoas brigando um pouco por cargo. E cara, tem tanta coisa pra se fazer nesse negócio, cara. Pra Deus. Tantas praças aí que... Tem tanta coisa, tem tanto evangelismo pra fazer, tem tanta pessoa precisando. E aí eu vejo às vezes os senhorzinhos entregando aquele panfletinho de evangelismo, sabe? Tem tanta coisa inovadora que foi feita pra alcançar, né? E às vezes a gente tá parado sem fazer nada. E a gente quer... Ah, mas não me chamam pra isso. Ah, mas eu não tive oportunidade. Não, Deus tá te dando oportunidade. A oportunidade é agora. Sim. O que que tu pode fazer agora? Essa é a pergunta. Às vezes pode abrir uma live, tá reclamando tudo, né? Podem abrir uma live ali. Exato, exato. A gente encontra tão poucas pessoas falando de Deus, principalmente na mídia. Se a gente for falar aqui, da nossa cidade, quantos que a gente conhece da nossa igreja que fazem esse trabalho? São pouquíssimos, entende? Dá pra contar nos dedos quem faz, né? E tem tanta gente precisando e querendo ouvir. É verdade. Às vezes arrastando ali o dedo na tela, querendo encontrar algo diferente, uma palavra de verdade. Algo pra alma que eles não encontram no mundo, né? Eu imagino que enquanto a gente não parar pra olhar pros lados, pra direita e pra esquerda, e ver quem é que tá do nosso lado, quem é que tá passando pela gente, cara, e só deixar o mundo correr, a gente deixa esse negócio pra trás do Missões, entende? E pra honra e glória de Deus, a gente tem muitos testemunhos, né? Esses dias um colégio de trabalho do Miquel, ele disse que tava com uma dor de cabeça muito forte. E aí ele entrou dentro do carro e começou a ouvir o nosso CD, né? E ele disse pro Miquel, eu comecei a ouvir o louvor e minha dor de cabeça passou. Então, tudo pra honra e glória de Deus, né? Não porque é o Miquel e Zicari. Tem uma coisa muito importante, assim, em Péu e Rô, que é ser crente dentro da igreja é muito fácil. Porque dentro da igreja todo mundo é crente. É. Certo? Até aquele que não é, é crente. Agora, fora dali, o que a gente faz na rua? Eu ouvi isso uma vez. O que você faz com aquele que te pede esmola na rua? Você dá esmola, não dá, você abraça, não abraça, você fala de Deus, não fala. Com aqueles que estão na tua volta, passando, o que você faz? Então, eu enxergo que missões, ela vai muito além desse negócio das quatro paredes da igreja. Eu não posso dizer que hoje a gente faz missões, indo cantar lá e cá, e lá e cá. Eu acho que não é só missões, entende? Mas a missão mesmo que a gente faz é na rua, quando a gente tá indo. Quando a gente chega num posto. Quando a gente fala pra alguém. Quando alguém diz, ah, acho que eu conheço vocês. Sim, a gente canta. Ah, vocês vão na igreja, ah, que legal. Isso é a missão, na verdade. A missão acontece no caminho de ida e de volta. E não muitas vezes dentro da igreja. Que às vezes você vai ter ali um público que 100% são evangélicos. O comportamento da gente é muito forte. É o que de fato a gente é mesmo, com erros, com defeitos, né? É verdade. Mas Deus... Aconteceu esses dias, a gente tava indo pra Porto Alegre, eu acho. E aí a gente entrou sem máscara no ônibus, que a gente pensou que já dava pra entrar, né? Daí eu entrei, aí o motorista falou, o cobrador falou, olha, tem que colocar a máscara. Eu disse, tá bom, meu amigo, eu vou dar um jeito, já, já. Se a gente parar numa rodoviária aí, eu já desço ali e compro. Aí fui super educado com ele ali. E eu sempre peço pra Deus pra me ajudar, assim, às vezes, né? Tá pesado, mas a gente tem que dar um... fazer isso. Aí eu... Porque eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? É verdade. Aí eu me lembro que eu desci e fui na rodoviária de... ali de Sapiranga. Aí comecei, né? Eu pedi pro cara, ah, meu amigo, tudo bem? Você poderia me vender uma máscara e tal? Tava fechada a rodoviária, mas tinha um rapaz ali. E eu fui, pá, falei bem feliz com ele. Aí ele falou, olha, hoje não tá, tá tudo fechado. Mas que prazer te conhecer, Théo. Aí ele... Eu disse, olha só, se eu fosse mal educado com ele, ah, não tem aí. Olha só o testemunho que ia deixar, né? É verdade. É uma coisa que a gente cuida muito, cara, assim, porque... É... Seguido acontece da gente chegar num lugar até... Por último, agora tá bem, a gente até dá risada, assim, porque... O Miquel, ele tem a memória fotográfica melhor do que eu. Eu não lembro muito. Eu já não tenho memória fotográfica. Eu conheço vocês de algum lugar, sabe? E aí a gente, poxa, cara, o testemunho, né? O testemunho é uma coisa fantástica, porque... Eu acho que tu tem que dar o exemplo. Tem pessoas que também se inspiram no teu trabalho. Né? Se inspiram no Théo. Se inspiram na rua. Eles vão se inspirar na dupla. E que eles ligam muito, tipo assim, ah... Aquele casal ali é perfeito. Tudo acontece. Ou melhor, subir lá em cima é tudo perfeito, né? Aí eu sempre digo, tu quer o pacote completo do negócio, não quer só subir pra cantar. É. Né? Porque a gente tem as lutas também por trás disso, né? Ainda mais quem tá na luz, né? Quem tá na luz. Mas essa parte do exemplo que tu falou, ela é muito bem... É muito importante, né? Aham. Como que tu serve de exemplo pras pessoas na rua, né? Que dentro da igreja tá lá, bonitinho, sentadinho, né? Canta, prega, uma benção, mas e na rua, né? É verdade. O que acontece, né? Então a gente tem esse cuidado também pra não dar essas garrafinhas. Né? Ô, eu queria perguntar pra eles alguma coisa engraçada que aconteceu em uma viagem. E na hora que foi cantar, não teve microfone. Rapaz, não me fala de avião. Rapaz, do céu. Avião. Olha aí. Desmaiou. Paz, eu não desmaio, mas eu passo trabalho. Não dá turbulência, sim. Não precisa dar turbulência. Só entrar dentro do avião. Só de pensar de ter que... Então tu não vai pular paraquedas comigo, meu amigo. Não vai de jeito nenhum. Eu quero ter o prazer de estar lá te vendo pular paraquedas. Uma vez a gente tava viajando pra São Paulo e deu uma turbulência daquelas... Forte, né? Rapaz do céu. E aí eu peguei na mão do Miquel. Pensa numa oração, Ferpúlis. Só que... Me perdoa, Senhor. Não dá pra ele disfarçar quando ele tá nervoso, porque a mão dele começa a suar. Não tem como dizer que não tô nervoso. Eu peguei na mão dele... Mas eu tava tentando me acalmar, eu tava mentindo, tava de cinto ali, orando. Ele tava mais nervoso do que eu, porque eu peguei na mão dele e tava pingando o suor. Ah, acontece muita coisa engraçada, tá por aí afora, mas eu acho que essa parte do medo e do avião é uma coisa bem... O violão estourou a corda, alguma coisa assim engraçada. Acontece, acontece de parar o playback, de... Rapaz, uma vez eu engoli uma pluminha que tava no microfone. Uma espuma do microfone. Pra quê, rapaz? E a garganta... Essas coisas acontecem, entende? Continua cantando. A voz perder... Bebeu a voz. E achar que a dupla ficou só um... Nesse tempo de gestação, daí você saiu cantando sozinho? Que isso, barrigão, cantando junto. É mesmo? Canta aí, Theo, canta aí. Rapaz, tinha até vídeo um tempo atrás aí da gente cantando. Eu pedi pra tirar que tava muito feio. Apesar que o Theo foi bem na pandemia ali, então, né? O Theo não, mas a Lavínia a gente cantou direto. Sim. Até a última... Até o último minuto. Até a última semana tu tava cantando. Até a última semana. E depois, de novo, não tem como parar, né? A gente entende, assim, as agendas como um compromisso que... Ele não tem como adiar, entende? Aquilo que tu disse foi bem falado. Eu gosto de ser pros outros o que eu gostaria que eles fossem pra mim. Então, é péssimo quando alguém te liga em cima da hora ou no dia e diz, ó, o evento, a campanha foi desmarcada. Tá. É muito ruim, porque tu te preparou pra aquilo ali. E acontece muito isso. Muito. Quando você marca uma agenda, você começa a trabalhar o cérebro, começa a se imaginar lá dentro da igreja e um monte de coisa. Aí, quando alguém cancela aquilo, é... Nossa, muito doido. A palavra, ela não é nossa, né? Aham. Rô, tu sabe muito bem disso. É verdade. A palavra não é nossa. Não é nossa. Então, quando eu vou pregar numa igreja a palavra, não é minha. Se eu fosse falar a palavra minha, eu ia lá encher de linguiça lá o culto lá, né? Mas não é. Não é blá blá blá. Não é história de gibi. Então, eu digo nas minhas agências também. Eu tô cansado de chegar num culto, de ouvir, falar blá blá blá. Chega desse negócio, cara. Prega a Bíblia. A palavra, o avivamento, ele só tem uma forma de vir. É através da palavra. A igreja, ela pode receber algo através da palavra. Que a palavra, ela não mudou. Ela realmente transforma a vida. Ela transforma e ela não é uma historinha. Uma historinha que eu conto aqui, uma novela. Não é. Ela não é um gibi, né? Não, ela é a palavra. Ela é a própria vida. Ela transforma. Ela... Eu posso pregar diferente dela. Mas a palavra é a mesma. A palavra, ela é viva. Ela que transforma, ela que muda. Então, quando eu vou pra um evento... Ah, me convido pra setembro agora. A gente tem agenda, né? Então, eu tenho uma preparação até lá, né? Mas Deus, ele vai colocar algo no meu coração que a chama vai acender. Sim. Né? E às vezes eu canso de chegar num evento e não pregar o que eu preparei. Estudei um mês e eu chego lá e eu digo, meu Deus, pra que que eu estudei? Porque eu tô indo pra algo totalmente diferente. Mas aí eu logo entendo. Não, mas eu tô aqui como porta-voz. Mas a palavra não é minha. Se fosse por isso, eu só ia dizer, levanta a mão pra cima, tira o pé do chão pra adorar, né? Mas não é. A palavra é de Deus. É Ele que comanda, né? É tão bom quando acontece isso. E aí por isso que vem um efeito bom, né? Que você pode ver. Se você prega coisas tuas, tu não tem efeito. O culto termina, tu vai dizer, poxa, onde eu errei? Eu errei porque eu não ouvi a voz que falou comigo. Agora, quando você prega aquilo que Deus quer, tu foge do teu cronograma ou da tua anotação? Pode ter certeza. Já teve alguma vez que vocês foram cantar assim, se esqueceram de tudo? Saíram na corrida, esqueceram dos playbacks. Rapaz. Só não esqueceram da cabeça que era grudada. Já aconteceu muito, já. Trocar palavra. Aí um olha pro outro, a sorte que a gente tem um bom... No início, chamar ela de Jos... Como é que é o nome dele? Não, chamar ainda não. Mas, rapaz, uma vez a gente tava num evento e eu e o Jossel cantando. Era o Jossel ainda. E aí o pastor gostava muito da dupla e tal. Eu tinha ouvido muito. E aí eu tô muito feliz com essa dupla maravilhosa aqui. Igreja cheia de gente na rua. Essa dupla maravilhosa aqui. Miquéias e Leleias. Pode passar. Meu Deus. Acabou o curso. Mas comigo e a Kália ainda não aconteceu. Eu acho que eles se preocupam um pouco com os nomes. O Jossel já passou por Leleias. Ia ficar melhor. Na verdade ia combinar mais. Mas a gente nunca passou assim por algo de nome da dupla. Até porque a maioria das pessoas que convidam nós já conhecem. Já conhecem. Miquéias e Kália também. Não passam. Miquéias e Leleias já conhecem. Leleias. Leleias. Tu rir porque não é tudo que eu vou lá. Que tava lá no evento. E depois eu tenho que cantar. E corrigir ainda. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando tem agafo não tem o que fazer. Tem que dar risada. Fica mais difícil ainda pra corrigir. Não tem. É melhor levar na esportiva. Dar risada. Quando vocês começaram. Ela já tinha viajado pra cumprir a agenda alguma vez? Ou ainda não? Viajada não. E aí Deus começou a cumprir aquelas promessas. Qual foi um evento marcante que você dissera? É Deus te confirmando realmente. Na verdade assim. Eu... Tu vai achar engraçado que eu vou te falar agora. Que é um segredo na verdade meu. Que muita gente talvez pensaria o contrário. Tá? Eu fico mais feliz quando eu tenho um convite numa igrejinha bem pequenininha. Bem simplesinho. Uau. Do que uma igreja. Que legal. Então a gente já chegou em igreja assim pra 15 mil pessoas. Gigante. Entende? Mas se eu te disser das experiências. Eu vou te dizer dos lugares que foram mais abençoados. O lugar que mais a presença de Deus se manifestou. Esse foi o lugar. Poderia te citar vários. A gente cantou em eventos da prefeitura. Eventos grandes na praça. Mas... Mas se for a do estado aí. Onde foi? Ah, vai Paraná. Vai Santa Catarina. Vai São Paulo. E por aí vai. A gente cantou numa favela também em São Paulo, né? Ah, foi muito legal a experiência também. Quando o meu amigo disse assim. Rapaz, vocês não podem ir de carro lá, tá? Nessa agenda de hoje vocês não podem ir de carro. A gente tava cantando já há 10 dias lá. Todos os dias sem parar. Cada dia num lugar diferente. Eu tava indo de carro pra lá e pra cá, né? Parecia que morava lá em São Paulo. Quando ele disse pra mim essa agenda vocês não podem ir de carro, eu estranhei. Só que ele não me disse o porquê que era. Se vocês vão pegar o Uber aqui na porta de casa, vocês vão até um certo ponto. E o pastor lá vai buscar vocês. Tá. Fomos. Entramos no Uber, tranquilo. E aí quando a gente chegou lá, a gente começou a subir a favela a pesão. Rapaz do céu. Falou cantando. Cantando e pedindo misericórdia pra Deus. Mas foi uma experiência assim diferente lá em São Paulo que a gente teve. Que ano que foi esse? Isso foi bem bacana. Acho que desde 2018. Talvez uns três anos, mais ou menos quatro anos. Foi marcante essa. Rapaz, essa foi tenebrosa. Daí quando o Uber disse, ó, só vim aqui porque eu tenho uma irmã minha que mora aqui, senão eu não vinha nem perto. Aí foi onde eu vi que o negócio era sério. Só que a gente percebeu um negócio que é bem inusitado lá. O respeito deles. Muito. É inacreditável o respeito que eles têm, porque a gente subiu a pé. E desde que a gente subiu a pé, a gente encontrou muita gente na frente ali da favela. Rapaz, e o respeito deles, a ética deles, de nem olhar pra gente. E a maioria deles são filhos de crente, né? Filhos de crente. Aí a gente foi descobrir que o pastor que nos levou lá era o chefe do tráfico antes na favela. Ele era o... Olha só que legal. Incrível. E a igreja no meio da favela, um negócio assim que tu não encontrava. Só subindo os corredorzinhos assim, passava só uma pessoa. Aí chega lá uma igreja linda, bonita, organizada, abençoada. Muito legal. Que diferença. Que diferença. Incrível. Muito legal. Mas a promessa, assim, quando você sentiu... Tem muito disso, né? Sonhos, assim, que você realizou um sonho. Por exemplo, cantar com alguém que você gostaria. Quando começou... Você já viu esse tipo Raíssa e Ravel com você que cantaram, né? A gente já cantou com muita gente, né? Marcelo Dias e Fabiana. Marcelo Dias e Fabiana. Marcelo Dias e Fabiana. Uma dupla que a gente gosta bastante, já cantou. A gente fica muito. Mas ele cantou, Suelen Lima, Cassiane, Lídia Moisés, enfim. O Marcos Feliciano. Acho que não pelas pessoas, né? Pelas pessoas, mas pela história dele, né? Pela história, né? Não pelas pessoas. Pelo incentivo, né? Que tem muitas que me sentiu. Mas a gente viu, assim, a cada dia, sabe? E as agendas acontecendo, a gente foi vendo. Não, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. E aí teve um período que a gente precisou ser ausentado do trabalho, porque tinha muita agenda. E a gente disse, não, a gente só sai. Então, eu era muito contra esse negócio de viver da agenda, aquele negócio todo. E aí a gente pediu uma confirmação. Não, Deus, se é para ser, então, se a gente precisa se afastar desse tempo do trabalho para viver da tua obra exclusivamente, então eu quero fazer uma prova contigo. Hoje as nossas agendas são quinta, sábado, domingo, sábado e domingo. Eu quero uma semana de agenda todos os dias. Segunda, terça, quarta. Rapaz, foi eu abrir a boca para quê? Nós tivemos duas semanas de segunda a segunda, segunda a segunda. Era incrível. Eu desligava o telefone. Posso agendar na segunda? Posso. Desligava o telefone. Na terça, você... No circo de graça, então tu vai cantar. Rapaz, foi dia por dia. Segunda, terça. Ali se confirmou, sabe? Esse período que a gente colocou na obra, que foi muito bacana também. Mas eu achei linda essa questão que vocês não... Vocês querem realmente cantar, no caso. Tem pessoas que... Ah, em favela, não, eu vou cantar, arriscar a minha vida. A pessoa valoriza muito tanto a vida dela que se esquece que o viver é Cristo, né? Eu acho que esse é o grande problema, na verdade. Porque é legal cantar num lugar bonito. É legal. É legal cantar numa igreja cheia. É legal com muitas pessoas que gostam de te ouvir. Mas também é legal cantar num lugar simples. Num lugar que tem poucas pessoas. Elas também precisam ouvir a voz. E se você perde essa humildade, que eu chamo de humildade, né? Aí tu perde tudo, cara. Vai tudo por água abaixo. Então a gente tem um cuidado muito grande. Muito grande. Esse é um compromisso que a gente tem com Deus. Se for pra chegar lá e a gente esquecer de onde saiu... Nossa. Eu nunca quero chegar. Que forte. Esse é um compromisso que a gente tem. Agora, se for pra gente chegar lá e nunca esquecer de onde saiu... Das pessoas que ajudaram, legal. Eu quero esse negócio. Esse é o grande problema das pessoas. É a casa firmada na rocha, realmente. Quem faz é Deus, entende? A prospecção quem dá é Deus. Não é nós. A gente não pode fazer nada. Cantar, a gente abre a gola e canta. Mas cantar tem tantos cantores. Agora eu entendo que aqueles que vão se destacar são aqueles que realmente querem fazer algo diferente pra Deus. Que não cantam só por cantar. Não cantam por bonito. Mas querem algo da presença de Deus. Querem que as pessoas sintam alguma coisa. Ou tu é lembrado porque tu canta muito bem. Ou tu é lembrado porque realmente tu é um servo de Deus. Eu não quero ser porque canto bem. Eu quero ser porque as pessoas que vão onde a gente vai... Não, eles têm Deus na vida. E a gente tem recebido tanta mensagem que eu podia abrir pra vocês aqui. De todas as agências. Ah, vocês são uma benção. Eu fui impactado. Eu senti a presença de Deus. É isso que eu quero. Não quero outra coisa. Tá bom demais esse negócio. Eu gostaria de perguntar se vocês tocam algum instrumento. Ai, ai, ai. E aí? Porque geralmente o cantor canta e toca. E aí? Eu tô querendo entrar, né? É, tá querendo aprender o violão, a senhorita Cáli. Mas a gente não toca nada. Só as pessoas embora. Mas é importante, né? É. Mas tu tem alguém que faz pra você, né? Como você falou ali, o rapaz, tu compõe ele... José, né? É, porque quando tu leva uma música pra produtora, é muito ruim. Quando tu começa lá a tentar expressar com a boca, né? Toca a gaita com a boca. O violão com a boca. Lá, 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 lá. Rapaz, eu sofri muito com isso, porque no começo eu ia na gravadora e eu disse, olha, eu pensei mais ou menos assim a letra. Lá, 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 lá. E daí era complicado. Hoje tu passa, né? Que nem o José, um grande amigo nosso. Só, cara, a ideia é mais ou menos assim, ó, vai. Faz alguma coisa. Ele vai lá e faz e manda. Cara, é isso aí mesmo que eu ia precisar. É. É mais fácil pra gente passar, né? Pra gravadora aquilo que a gente tá... Mas, assim, ó, se acontecer de o playback falhar, aí como é que... Tu fala assim, aqueles, igual aqueles... Dá um dó maior aí. Eu nem me arrisco a pedir dó maior. A gente vai a capela mesmo, né? Pá, cara, e pior é tu pegar uma banda que não sabe o hino. Não é o dó maior. Ou o dó menor. É não saber o hino e tu... Vamos com a banda, então vamos tocar. E daí vai tudo por água abaixo. E acontece bastante, né? Acontece. Acontece. É que agora também tá muito moderno, né? Antes era o CD riscava, né? Agora já não, né? Agora é... O pendrive. O pendrive. É a nuvem hoje. A nuvem, né? Esses dias a Maiarinha foi cantar numa igreja e o telefone dela lá não obedeceu, né? Hoje em dia o problema é o cabo do telefone. É verdade. É bem assim. Ou o Wi-Fi que não tá funcionando. Caiu na hora. Conselho, nunca cante com o YouTube. Verdade. Viu ali o iFood? Ah, americanos. Rapaz, acontece direto. O mercado livre. Ouça o playback que você baixa. É, tem que sempre ouvir, né? Bom, eu... Tem mais alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta pra Cálita, né? Mas ela responde se ela quiser, né? Ai, meu Deus. É que tem muita gente com essa polêmica, né? Tem muita gente curioso, né? Em saber, né? Então a gente vai perguntar. Mas você responde da sua maneira, se você quiser, né? Porque você é uma... Hoje uma mulher, né? Você é muito linda, né? Ai, obrigada. Você nunca pensou em ser modelo? Olha, confesso que não. Ou me quer esse que não deixou. Eu tenho uma foto polêmica aqui. Eu vi uma foto polêmica. Você sabe que uma vez eu disse... Ah, começou a contar o segredo. Foi só falar que eu tenho uma foto polêmica. Você deixa ela falar, viu? Era garota do calçado em São João Batista, em Santa Catarina. Sim. Mas eu sou muito tímida, gente. Não parece, mas eu sou muito envergonhada. Então eu não levo jeito pra isso. Ah, tu não leva jeito? Não. Viu por que tu não perguntou pra mim, Tela? Eu já fui modelo. Olha aí, óbvio. Verdade. É, então eu já fui... Daí foi até um dia que me perguntaram quanto que eu cobrava pra assustar uma casa de dois pisos com cinco crianças dentro. Eu parei. Daí tu desistiu. Não, mas realmente, né? É que com certeza você deixou o propósito de Deus falar mais alto, né? Então... Adorar a Deus é... Adorar a Deus. Acima de tudo, né? Acima de tudo, né? E o ministério... Porque, claro, se fosse olhar hoje, talvez ganharia até muito mais em valores. Seria bem melhor, né? Mas o mais importante é ganhar almas pra Cristo, né? Então você escolheu a melhor parte. Com certeza. A nossa prioridade sempre foi isso, né? Não só nessa questão de modelo, mas no próprio cantar, né? É. Eu lembro que uma vez a gente estava em São Paulo, voltando de imagina. E o motorista no caminho, ele disse assim... Ah, essa balada que tem aqui é uma das baladas mais tops do sertanejo. E ele disse assim... Provavelmente, se vocês cantassem pro mundo, vocês estariam cantando aqui. Olha aí. E aí eu chorei aquele dia. É. Chorei mesmo. Porque... Satanás, ele vem com tantas coisas. Né? Tantas bandidas. E vem mesmo, né? Não tem vergonha. E a proposta dele é muito boa. Aos olhos carnais, ela é muito boa, né? Aos olhos financeiros, ela é muito boa. Então já vieram dizer pra gente, porque vocês não cantam pro mundo? Vocês têm uma voz pro sertanejo, né? Ganhariam muito dinheiro, né? Mas a gente fez uma escolha, né? Sim. Então hoje você saber que... Você nega o prato que Satanás tem pra te dar, te emociona um pouco, né? Eu me emociono, né? Porque isso é uma escolha que você faz, né? E ela não é fácil de se escolher, né? E certamente lembrou do que a tua filha tinha dito. Exatamente. Verdade. Quando nós iniciamos, você testemunhou, né? Que Deus usou ela pra falar pra vocês, né? E eu sempre ensino ela, que meu pai e a mãe me ensinaram sempre, né? Que o Espírito Santo, ele tem muitos ciúmes da gente. Sim. Então, às vezes ela vem, né? É normal. Às vezes na creche, tá? Vem com uma música na cabeça. Sim. Fala, filha, o Espírito Santo de Deus, ele não se agrada. Ele fica com ciúmes. Então, canta só pra Deus. Então, esse é o propósito, né? É verdade. Adorar somente a um Deus, né? Que é o que a gente serve. Isso aí. Eu também gostaria que vocês deixassem, então, aí um recado para o povo que gosta de vocês. Também as redes sociais de vocês. O Facebook, o YouTube. Tudo assim, né? Se vocês já estão nas plataformas digitais. Conta tudo aí, o WhatsApp da agenda. Verdade. O nosso WhatsApp é o 519-95-79-33-01. Então, quem quiser entrar em contato com a dupla. Instagram é Miquel Ezecalito. Miquel Ezecalito. Se você procurar por Miquel Ezecalito Oficial, vai achar todas as redes sociais nossas e curtir lá. A gente posta sempre alguma coisa nova. Sempre atualizando os cartazes dos eventos novos. A gente sempre faz questão de lançar e avisar. Até porque tem muita gente que gosta também de estar junto com a gente. E tem cidades que a gente acaba conseguindo se encontrar com amigos, com pessoas que a gente gosta nos eventos. Então, é muito legal. A gente gosta de divulgar também por isso. Foi o que aconteceu com a gente. Verdade. A gente acabou se encontrando em um evento. É isso que acontece. Em Nova Harts. Então, ali. Campo Vicente. Campo Vicente. Um abraço ao nosso amigo José Mar. Faz tempo de puxar a orelha do José Mar. Faz muito tempo que a gente não vai lá. Convida o trio de novo. Convida lá, a gente vai. Convida os dois teus agora. Mas aí, a gente está com uma música agora nova, que é o Te Adorarei. Que eu comentei com vocês. Está muito legal. O pessoal tem ouvido bastante. As pessoas que ouvem. Eu também ouço bastante. É. Testemunham coisas muito boas. Entende? Muito bonito. Ver a coreografia, como eu disse, apresentando. É uma satisfação. Vem em outros lugares, outras cidades. Isso é muito gratificante. Ver o coral cantando, que nem a gente já pôde ouvir. Esse final de semana, a gente está... O final de semana é... Não me lembro o dia agora. Dia 8. Dia 8 de... Maio. Maio. Vocês vão estar onde? Se lembram? Igrejinha, eu acho, né? Ou é em Parobé mesmo? Eu acho que é em Parobé. Sábado em Igrejinha. Sábado em Igrejinha e 8 em Parobé. Na 3L, não é? Na Madureira. Madureira. Laranjeiras. 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 Então, sábado... Sempre que eu estou fazendo, eu estou chamada. Olha aí! Olha aí! Eu falo, eu direto, eu estou gravando lá. Daí eu me quer dizer, cara, então bora. Por isso que a minha orilha está vermelha, né? Eu já faço entonação várias vezes. Que legal. E nos dois dias a gente vai estar cantando e pregando. Na Igrejinha também. Ah, eu nunca vi ele pregar, eu preciso ouvir. Bora lá, então é oportunidade, hein? Se cantar, já canta bem. Imagina pregando, né? Eu sou meio suspeita, né? Na verdade, eu fico com vergonha de pregar perto de ti, né? Mas no dia eu vou fazer de conta lá que não dá para eu poder pregar. Não é assim, não. Mas é a oportunidade, então. Convite para vocês todos, tá? Sábado, Igrejinha. Vai ser um grande evento. Dia das Mães, né? Eles já estão fazendo o evento Dia das Mães. Olha aí. No sábado, dia 7. E no dia 8, aniversário de um amigo aqui de Parabé. Ele quer que a gente cante, pregue no aniversário dele. Então, muito especial. A gente vai estar aqui no Laranjeiras. É muito boa. Muito boa igreja. Um pessoal muito querido. Que vai nos receber ali, se vocês quiserem. Olha aí. Estão convidados ali para... Então, para aquelas pessoas que ouviram isso, também querem convidar a dupla, repetindo o WhatsApp. 519-9579-3301. Miquel e Zicali estão aí no seu evento, louvando a Deus. As pessoas perguntam, tá? Se é muito difícil levar a gente, tá? A maioria dos contatos que a gente recebe perguntam. Ah, eu não liguei porque eu achava que era muito difícil. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus. E manda uma mensagem que a gente vai, vai ser um prazer. Não tem burocracia nenhuma. Uma pergunta rápida, assim. Olha, essa aqui eu vou tocar para ti. Se você visse o Miquel hoje com 16 anos, o que você falaria para ele? Se eu visse o Miquel com 16 anos, o que eu falaria? Investe nisso, não investe aquilo, faz isso. Ah, eu acho que... Toquei para ti essa, vai lá. A idade, ela amadurece muito a gente, tu entende? Então, se eu tivesse a cabeça de hoje com 16 anos, eu ia ser muito feliz, cara. Porque eu acho que teria chegado muito antes no que eu desejo. Mas eu sou muito feliz hoje com o que eu tenho. Então, sou muito grato a Deus. Eu acho que tudo tem um tempo certo na vida da gente. A Bíblia diz isso, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o meu tempo dos 16 foi o tempo dos 16. Mesmo que eu voltasse lá, talvez, eu ia circular e chegar no mesmo lugar. Então, eu não sei se foi na velocidade que eu queria, mas eu cheguei aonde eu gostaria de estar. Glória a Deus, que bênção. Então, ter uma família abençoada, ter uma família com saúde, que eu acho que a gente já tem motivo de sobra para adorar a Deus por estar aqui hoje. Estar vivo, ter saúde, poder fazer a obra, poder ir e vir. E a gente ainda tem esse livre acesso aqui no nosso país. É verdade. Isso é bom. Tem tanta gente que não tem esse acesso, que não pode mais. Que quer cultuar a Deus, mas tem que cultuar escondido. Que quer carregar uma Bíblia e não pode. Mas já tem estados no nosso Brasil aí que estão sendo bem perseguidos. Exatamente. Porque sabendo que no Rio de Janeiro estão sendo umas leis bem bravas lá. Bastante. A tendência, a gente sabe. A gente conhece a verdade que é só piorar, não é melhorar. Enquanto nós, muitas vezes, estamos aqui, eles estão planejando coisas lá, embaixo dos panos. Exatamente. Para derrubar a Bíblia, a igreja. Exatamente. A gente tem liberdade e não faz. É isso que, às vezes, é por isso que eu te disse do silêncio, né? Eu não gosto do silêncio por isso na igreja. Porque eu acho que não tem motivo para estar quieto dentro da igreja. É ficar quieto, fica em casa, não vai no culto. É verdade. Mas ali é um momento de adoração, né? O corpo fala, tudo fala, né? Mas eu acho que, te respondendo a pergunta, eu faria as mesmas coisas que eu fiz para chegar onde eu estou hoje. Olha só. Legal. Que bem. Essa é uma pessoa que ela é preenchida de Cristo e curada também. É, eu acho que as coisas que acontecem, que você julga de errado na tua vida, elas são, na verdade, um aprendizado. Porque tu nunca vai amadurecer se não acontecer. Então, tu precisa sofrer algumas coisas na tua vida, tu precisa bater a cara na parede para te aprender. Sim. E aí, tu levantar e dar a volta por cima, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Você acha importante a questão de amigos na nossa vida? Sim, eu acho muito importante. Isso é que eu acho mais importante ainda você saber filtrar as tuas amizades. Como assim? Conta aí, casal. Eu ouvi de um pregador, que é amigo nosso também, ele disse que você é o que as cinco pessoas próximas tuas são. Então, eu tenho que ter cinco pessoas próximas, então, que vão me refletir. Coisas boas, palavras de vitória. A gente falou sobre palavra tem poder, né? Essa é uma grande verdade. Tudo que você profetiza para a tua vida vai acontecer. Tem pessoas que elas passam por dificuldades porque elas só profetizam coisas ruins para a vida delas. Elas mesmas dizem, ah, mas eu sou uma pessoa desgraçada, eu sou uma pessoa que não tem sorte. Nossa sorte é Deus, né? Nós temos uma riqueza. A nossa riqueza não é aqui. Nós temos um lugar preparado para nós que é muito melhor do que esse. A gente está aqui, mas a gente está ensaiando para daqui a pouco estar na glória. Um lugar muito melhor, né? Mas as coisas daqui também foram feitas para nós. O melhor dessa terra também é para nós. Então, eu quero esse melhor, né? Então, quando você aprende a profetizar sobre a tua vida, não. Eu ando a pé, mas eu vou ter um carro, o carro do meu sonho. Eu não tenho a minha casa, eu pago aluguel, mas eu vou ter a minha casa porque o Senhor vai me dar. Pode ter certeza. Vai passar uns dias e você vai olhar para trás e dizer, Deus me deu aquilo que o meu coração desejava. O que importa não é a quantidade de amigos, assim, é a qualidade. Qualidade, cara. Nossa, que forte. Conta nas mãos dos teus amigos, mas que eles estejam do teu lado. No momento que tu mais precisa. Porque no momento do churrasco, eu te ligo, Théo. Vem comer uma picanha comigo. Claro que eu vou. Imagina. Eu gostei muito do convite. Fácil, né? Agora, tu pode ver que tu passa por uma aprovação na tua vida. É muito difícil as pessoas que estão do teu lado. E isso é uma prova de Deus. Eu entendo como isso. Para revelar também, né? Deus, ele tira. Eles até querem chegar perto de ti, mas Deus não. Não permite. E fica aí porque agora ele tem que ficar sozinho para ele aprender. É. Então, tenha amigos que você possa contar nos dedos, mas que você possa contar também quando precisa. Que bênção. Essa foi para encerrar com um jarro de ouro, né? É verdade. Então, gostaria que você deixasse as suas palavras também para o pessoal que gosta. pelo ministério de vocês, que curte, que segue vocês nas redes sociais e que oram pelo ministério de vocês também. Ah, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Continue abençoando e prosperando a vida de vocês. E que Deus seja o centro de tudo na vida de vocês. Amém? Deixar o meu carinho especial. A gente precisa, quanto mais oração, melhor. Tem uma profeta que ela ora todos os dias pela gente, manda no telefone. A gente fica emocionado cada vez que ouve, porque... Isso é muito bom. Como pode, né? Deus levantar alguém que todos os dias dobra o joelho. Senhor, abençoa essa dupla. Abençoa os filhos deles. Glória a Deus. Nossa Senhora. É satisfatório. Então, sair para uma agenda e você sabe que tem alguém intercedendo é tudo de bom, né? Então, que tenham mais pessoas. A gente agradece o carinho. De cada lugar que a gente chega, a gente é muito bem recebido. Sabe? Sempre com muito carinho, sempre com muita atenção. Nós estivemos agora há pouco em Parobé. Também foi um carinho extraordinário. Então, a gente só tem a agradecer o que fazem pela gente. Sabe? Não teria a dupla, Niqués e Cálito. Se não tivesse as pessoas que gostam de ouvir. Que gostam de pedir determinados índios. Né? Ou que veem a identidade da gente com tal hino, né? Ai, eu gosto de fazer esse canto. E que confundem a gente também com outros cantores. Verdade, né? Eu sei, Jules, aí que olha... Eu não ouvi vocês muito. Eu não ouvi vocês muito na rádio. Aquele hino e tal. A gente fica constrangido em dizer que não é da gente. Eu sobrevivi. Esse mesmo. Esse mesmo. Eu sei. Eu conheço as coisas. Chega na porta. A gente chegou na porta. Eu queria um conto engraçado. A gente já chegou na porta. Meu sonho era conhecer vocês. Luiz e Camila. Olha só. Aí a gente tem que dar risada, né? Realmente, a Camila é loira. É. Que benção, né? Ser comparado com eles. É, são uma benção. A gente gosta muito deles. Querendo ou não, você se identifica com pessoas, né? É, verdade. Que bom que uma referência boa, né? É, também. Ótimo. A gente se identifica. O pregador se identifica com o pregador. Sim, muito. Tem pessoas que a gente gosta de ouvir, que são referências. E a gente diz ainda, poxa, se eu tivesse 5% desse pregador, ia ser muito mais. Meu Deus. Então é bom quando as pessoas lembram, né? Comigo ninguém compara nada. A voz não... É que a tua voz é inconfundível. Agora eu já estou conseguindo até falar perto dele. Mas eu vou dizer para vocês que as primeiras lives, assim, foi bem complicado. Eu ouvi a voz dele, daí chegar aqui com essa minha voz, gente, era muito difícil. Era muito constrangedor. Essa voz é inconfundível. É, mas agora a gente já está pedindo. Eu tive que aceitar. Eu disse, Deus, muito obrigada pela minha. Muito obrigada pela voz dele, Senhor. Horível, né? Eu já fui em algumas rádios, tá? Já fui em algumas rádios. Locutores muito bons. E olha que tem amigos meus, locutores. Mas eu posso dizer com toda certeza, uma das melhores vozes do Rio Grande do Sul. Quem sabe, por que não, dizer do Brasil. Amém. Então que Deus continue te abençoando, te levantando com muita autoridade. Glória a Deus. O talento que tu tens é este. Tu falou em cantar, você não canta. Mas tu tem a voz que chega nas pessoas e que muda a história das pessoas. Glória a Deus. Então que Deus te use cada vez mais. Amém. Assim como tudo, amém, irmão. É isso aí, gente. Que a tua voz que mexeu em mais pessoas. Amém. E você que deseja anunciar aqui no nosso podcast, fique à vontade e mande agora mesmo uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 51982 404040. E a dupla já está convidada também para anunciar aqui no nosso podcast. Bora lá. Passar ali a dupla Miquelze e Calita. Gente, Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal. Dupla maravilhosa. Obrigado. Miquelze e Calita. O WhatsApp novamente, pessoal, aí? 5199579 3301. Muito bem. Valeu, Rô. Valeu. Muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui com essa dupla maravilhosa. É verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado. Só Deus para nos proporcionar. Deu certo. Chegou o dia. Que Deus continue abençoando vocês, usando como sempre tem usado, né? Muito obrigado. E aqui está aberto para vocês, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Téo. Obrigado de todo o meu coração por aí vir mais nessa agenda. Verdade. Mas agora com um amigo que a gente se conheceu há muito tempo. Graças a Deus. Essa dupla que mora no meu coração. Ao diretor, Silvano Bento, a minha esposa, a Carol, que também já está ali aprendendo agora, né? Benção. Todo dia um desafio para ela. Mas é isso aí. Glória a Deus. A gente vai vivendo e crescendo, né? É verdade. Em graça, em graça. Graças a Deus. Obrigado a todos que acompanharam. Compartilhe. Não deixe de deixar o seu comentário aí, né? Deixe o seu comentário e compartilhe. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau.